De lá ao vivo, fala a repórter Maria Antônia Demasi. Bem, eu estou no acesso às principais bilheterias aqui da Estação República. Um lugar que qualquer artista acharia difícil colocar uma obra de arte. Mas não o Petkovi, que foi convidado pelo metrô e aceitou. Você tá bom, Petkovi? Tudo bem. Dá pra você explicar pra gente, tintim por tintim, o teu trabalho? O Javier vai mostrando pra gente. Você vem pra cá, ó. Peraí. Vem pra cá. E o Javier mostra ali. Vamos lá, conta pra gente. Essa parte era uma parede que ninguém queria porque não tem visão frontal quase. As pessoas passavam de lado. Então, eu aproveitei pra fazer aqui uma coisa quase esquecida do mundo hoje, que é uma técnica de anamorfia, ou seja, correção de perspectiva. E usei duas... Duas figuras. Duas figuras que simbolizam o Oswald. E a Pagu e o homem e a mulher do metrô. Todas as pessoas, uma das 80 mil pessoas que passam... Exatamente. Então, nessa coisa deles se procurarem, de se encontrarem pra conseguir ver o rosto, no centro eles encontram o Oswald, que é o Tabu Tessalado de Tótei. Que tá nesse lugar, nessa pilastra. Exatamente. Embaixo do Pau Brasil, que é a única coisa orgânica de todo o trabalho. Quer dizer, o resto é tudo material que já foi fabricado. O Pau Brasil você encontrou aonde, Petkovic? Olha, depois de muito telefonar, procurar no Brasil inteiro, achei em Porto Seguro, na fazenda de um amigo. Quer dizer, e o Pau Brasil tá em extinção, mas a boa ideia tá aí, tá aqui no metrô. Como é que você acha que as pessoas que passam aqui vão encarar esse trabalho? Que é uma coisa super diferente. Mas olha, super diferente, mas eu acho que... Não sei se é muito diferente, porque eu tô tendo uma transação tão legal com as pessoas. Eu acho que a minha intenção principal, minha pretensão principal, que era de fazer um trabalho antropofágico, no sentido de que vai ter uma comida de um pro outro. O trabalho come as pessoas. As pessoas comem o trabalho. Porque quem vem no metrô vem rápido, mas vem sempre. Eu acho que tá funcionando porque eles estão vivendo a coisa. Todo mundo vai ter um bom apetite. Obrigada, Petkovic, parabéns. Maria Antônia Demasi, ao vivo da Estação República do Metrô, para o Telejornal São Paulo.